Não precisa, é pertinho. Você tem que acordar cedo, né? Então, tá bom. Beijo. Tchau. Nossa, você tá tão meloso com a Antônia. Ela é minha noiva, Lina. Rodrigo... O que você acha de mim? Eu acho que você tem que ficar na sua. Ué? Mas por que você tá assim agora? Eu não tô entendendo. Fonseca disse pra eu andar com a linha, Lina. E você vai obedecer o Fonseca. Eu gosto da Antônia pra valer e... Ai, mas que desperdício, Rodrigo. Você e o Gustavo da Antônia. Que perda de tempo. É... Nós dois aqui... Sozinhos. Lino, Lino, cadê? Tá de plantão até amanhã. É. E... A noite é uma criança. Vamos lá. O que tá acontecendo aqui? O que é isso, Lino? Peraí, Lino. Não é que você tá... Peraí, Lino. Não se pode explicar, cara. Eu vou acabar com você, entendeu? Vou acabar com você. Lá da mulher, lá da mulher. Não estraga a sua vida. Ela tem que me pagar, Fonseca. Ele é mulher. Ele é uma sem vergonha. A sem vergonha é ele. E agora você vai saber comigo. Não, não, não. Sogrão, pera. Eu posso... Que explicação você vai me dar, hein? Eu disse pra você se comportar. Agora, suma da minha frente. Vai, sobe aqui. Vai, sobe aqui. Tem um homem gritando no corredor, gente. Eu ouvi também. Calma, senhora. Calma, pode ser um assalto. Deixa eu agro. Calma. Calma, gente. Que assustes? Gente, o que é isso? O que é isso? Seu canalha. Seu sofá ordinário. Onde já se viu fazer isso com a minha filha? E com o Lino? Seu traidor. Onde já se viu estar agarrado com a Lina no sofá? Você devia respeitar o lugar onde deixaram você ficar. Sabe o que você merece? Calma, Fonseca. Calma. Olha, Lino. Vai embora. Vai embora daqui. Você não pode me ensustar daqui assim. Lina, já te falei. Vai embora daqui. Calma, Lino. Minhas coisas estão todas aqui ainda. Pede pra Filomena vir buscar. Eu não quero mais nada seu aqui. Vai.